E aí Certo agora a gente vai fazer um resgate aqui De um caminhão De um batedor na verdade, né? Eu acho Se eu conseguir resgatar do jeito que eu tô achando Que dá pra resgatar Acredito que a gente ganha um papelzinho O problema é que eu acho que quando é um papel Desliga a transmissão, eu não sei Só que a gente vai aprender tudo agora E aí E aí E aí Olha a altura desse caminhão E aí E aí E aí Eu cheguei aí naquela ilha Lagoa, alguma coisa assim Eu fiz umas missões que tinha lá, só que não consegui gravar direitinho Eu preferi ir tinha uma que ficou engraçada Porque eu capotei, cara O caminhão rodou lá abaixo É porque eu perdi espaço de disco Aí acaba não gravando direito Aí eu já removi uma parte Acaba entendido que agora não vai dar problema com relação a disco não Agora uma coisa que a gente tem que comer Esses pesados são bem devagar, né? Vai ser um monte E aí E aí E aí Aqui As coisas Ele não gasta muito gasolina não. Olha o tamanho dele, tem um monstrão aí, ó. Esse caminhão tem um troféu dele que se eu não me engano você usa ele pra... Na Rússia, pra fazer missão. Aí você consegue... Você consegue, se você fizer a missão, você consegue um troféu. Tipo de usar um caminhão americano na Rússia. Já consegui o do Russo aqui. Tem que usar um caminhãozinho do Lerag pra o começo do jogo. Com o caminhãozinho a gente não entendeu. Nossa Senhora. Dá um desgurro. Esse aqui agora... Com a área de mineração aqui, tudo muito legal, pera. Aí a gente vai descer naquela área ali. Olha, eu tô drivitando aqui o caminhão gigantesco, né? Aí a gente... Ixi, eu pensei que dava pra descer. Peraí, eu vou dar melhor. Aí tá o... tá lá embaixo, a caminhonete. Eu acho que é uma caminhonete, né? Um batedor. Não sei qual... Qual é o veículo ou não. Vamos ver agora. Quer é pra descer? Bora ver. Quer é pra descer. Vamos nessa. Devagarzinho aqui... Descobrir uma área que não... É só por aqui pela esquerda. Vou botar uma marcha mais... Só por aqui, uma boa. Só por aqui. Só assim, porque eu não me andei sem... Não sei se que tá chevando aqui, não sei se que tá chevando aqui, não sei se que tá chevando aqui. Pelo visto, não era necessariamente pra eu ter ido por aqui, né? Não sei se que tá chevando aqui, não sei se que tá chevando aqui. Não sei se que tá chevando aqui, não sei se que tá chevando aqui, não sei se que tá chevando aqui. Vamos prender aqui. Iniciar a missão. Fazer todo desde o começo. Vamos lá. Passar, tipo a álcool. E usar alguém em dash. Passar por cima. Passar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A velocidade... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.